E aí galera, pessoal do mundo online, pessoal da internet, comunicadores instantâneos, pessoal que está acompanhando a gente através dos nossos parceiros, pessoal de dentro e de fora do Brasil, muito obrigado pela audiência, estamos aqui com vocês mais uma vez, graças a Deus, e vocês estão me assistindo em um domingo, e domingo é o dia da conhecida, né, já conhecida, bronca do careca, e na bronca de hoje eu vou falar de um assunto que acabou gerando um pouco de movimento ali no meu perfil, no meu Facebook e tal, por conta de uma medida que a gente tomou, que a gente teve, né, uma atitude, teve bastante elogio aí, que foi a adoção de mais um animal, e como assim, eu sempre fui apaixonado por animais, sempre tive animais, minha família sempre teve animais, e a gente vê pessoas e organizações que se dedicam aos animais, hoje então eu queria falar um pouco disso, e vou começar abordando a questão da posse do animal, a posse responsável do animal. Tudo começa com você ter o animal, ou você querer ter o animal, para você ter ou manter um animal, você tem que ter a estrutura que o bicho precisa, que o bicho exija. Não adianta você querer ter um bicho simplesmente porque você acha legal, e acabar não oferecendo a estrutura que ele precisa, acabar colocando o animal numa situação desconfortável como muitas situações que a gente vê, o cachorro amarrado num toco, com o pelo todo duro de pó, uma vasilha d'água que mais parece uma fábrica ali, uma bacia de olaria com mistura de água e terra, que está numa lama, e o dono sequer lembra que o bicho existe. Maus tratos e tantas outras situações que a gente acompanha. Para vocês entenderem um pouco mais, eu tinha um cachorro, eu tenho um cachorro, né, um bacê, aquele salsichinha que fazia propaganda da COFAP, quem tem minha idade vai lembrar, se não tiver problema de memória ainda, né, porque a idade vai chegando, complica o nosso lado, e em virtude aí da gente estar agora morando em apartamento, o condomínio que a gente está não aceita, o cachorro, a minha mãe adotou o meu cachorro, ela está cuidando muito bem aí, o cachorro está feliz da vida, o cachorro de quase 14 anos feliz da vida com um lar. E se ela não tivesse podido ficar? Aí eu teria que ter a dignidade, a decência, de providenciar um dono, um lar para o cachorro, que é o que você tem que fazer, quando você não se adapta mais ao animal que você tem. Só que para quem é acostumado a ter o animal, ficar sem o animal, é uma coisa um pouco sem graça. Aí a gente fez a opção por fazer um teste, fazer um teste com um animal que poderia ficar no apartamento, poderia ficar no condomínio. E evidentemente foi feita a opção pelo gato, né, embora isso, né, compromete um pouco aí a imagem do machão aqui, né, tem muita gente que fala. Mas brincadeiras à parte, a gente optou por um gato. Aí fica aquela, você vai comprar um gato, não, a gente resolveu adotar um gato, e a gente adotou um gato, macho, adulto, castrado, que é esse bichinho bonitinho aqui, olha que coisa linda, o Bino, que já apareceu em algumas gravações, ele veio para a gente com algumas sequelas aí, algumas coisinhas, né bichinho. Mas fez a nossa alegria, a nossa felicidade aí, foi um bicho parceirão mesmo, pela cor, quem entende, sabe que ele já é velho e tal. E o que aconteceu? Para pegar o gato, eu não sabia se ia ter uma adaptação legal e tal com o bicho. Tá, mas eu vou pegar e se não der certo. Eu já tinha aí conversado com uma grande amiga, com uma querida amiga minha, que tem gato, que gosta de gato, e ela falou, não, se você não se adaptar, eu fico com ele. Aí sim eu tive condições de partir para pegar esse gato aí, para adotar esse bicho. A adoção foi espetacular, a adaptação foi boa, o bicho foi legal aí na vida da gente. E chegou em um ponto que a gente acabou resolvendo adotar outro bicho, outro gato também. E foi aí que eu vi divulgado no Facebook de uma instituição espetacular que a gente tem aqui na minha cidade, a PANS, o link vai estar passando, o perfil do Facebook deles vai estar passando aí, inclusive eles aceitam doações, aceitam contribuições humanas ou materiais ou financeiras, e inclusive tem uma infinidade de animais lá para adoção. Aí a gente adotou esse bichinho aqui, que coisinha bonita, que é o bicho que chegou essa semana aqui em casa, que é a Mileide, nome que já veio, dado pelo pessoal da PANS. Ela é uma fêmea, lógico que se fosse macho chamar Mileide já está se complicando. Ela é uma fêmea, já veio também encastrada, o pessoal tem um cuidado espetacular. E é o nosso segundo bicho, o nosso segundo gato adotado. Aí tem toda aquela questão, tá, mas eu vou adotar, eu vou comprar um animal. Tá, mas por que você vai comprar um animal? Ah, porque eu quero um filhotinho, tem um filhotinho para adoção. Ah, eu quero um cachorro bravo para pôr no quintal e tal. Tem aí, inclusive tem grupos que vão estar recebendo esse vídeo, que a gente tem essa colaboração de protetores de animais de outros estados. Eu estou aqui erguendo mais uma bandeira, né, junto com vocês, que é a bandeira da adoção. Tem gente que olha para mim e fala, não, mas eu quero comprar o bicho porque o bicho é de raça. Eu quero comprar porque eu quero um bicho de raça. Aí eu paro e fico me perguntando o seguinte, nós brasileiros não somos de raça. Nós somos o produto de uma mistura. E que mistura, né? Nós somos frutos aí de uma mistura que nenhum de nós pode olhar e falar, eu tenho pedigree, dizendo assim, a grosso modo, eu tenho uma linhagem. Você deixaria de ajudar alguém, de contratar alguém, ou de amar alguém, ou de ser contratado por alguém, por causa da cor da pele, ou do tipo do cabelo? Pensa nisso também com o animal. Dá uma pesquisadinha que você vai ver que existem abrigos pelo Brasil afora, fazendo o serviço de recolher animais de rua, que muitas vezes o infeliz não tem a decência de doar o animal que ele não pode mais ter, ou que ele não quer mais ter, e abandona na rua. Que ele está maltratando, que o animal foge, ou que ele simplesmente abandona. Que o Brasil deveria ser mais eficiente em fazer, cumprir leis que já existem com relação a isso. E esses abrigos acabam resgatando, tratando, gastando tempo e dinheiro de pessoas voluntárias que estão envolvidas nisso, para devolver esses animais para uma sociedade que às vezes por preconceito não pega. Então está aqui na bronca do careca desse domingo, estou levantando a bandeira, uma bandeira que eu já defendo há muito tempo também, de adoção de animais e da posse responsável do animal. Adota um animal que você queira, que você se identifique, mas tenha consciência de que ele precisa de atenção, do espaço e tal. Não souber o que ele precisa, procura alguém que saiba. E você que tem o seu animal, porventura, vai ter que se desfazer dele, não está dando certo mais, ninguém é obrigado a conviver com ninguém ou com nada a vida inteira. Para isso existe divórcio, existe demissão, então você pode também se livrar do animal. Chegou num ponto que você não quer mais. Simplesmente por não querer, que eu acho uma coisa cruel, ou por uma necessidade, uma mudança, alguma coisa, encontra alguém que seja responsável e que goste daquele bicho. Porque o que está sendo, às vezes, um contratempo na vida de um, é uma alegria na vida de outro. E é graças a instituições como essas, pessoas maravilhosas como essas, a anjos como esses, que muitos animais são salvos e estão aí, igual os nossos dois gatos hoje. Vejo, o Bino que a gente pegou de uma pessoa física, que fez isso que eu estou falando, ela não quis mais o gato, ela colocou no Facebook, a gente prontamente adotou. E a Milady que veio da Pans, pessoal espetacular aí, que faz esse trabalho maravilhoso. Então, que esse vídeo seja mais um dos tantos marcos que tem nessa luta, nessa batalha, pela posse responsável, pelo cuidado e pela adoção dos animais. Galera que participa disso, meus mais sinceros parabéns, do fundo do coração. Vocês são anjos, com certeza, aqui que estão na Terra. Tem gente que fala, mas podia cuidar de gente e tal. Sempre tem alguém que cuida de gente, cuida de quem está passando fome e tal. Provavelmente, se o Brasil tivesse leis mais flexíveis para adoção, por exemplo, a situação fosse um pouco diferente. Mas isso é assunto longo, assunto para um outro vídeo. Por hoje, meus mais sinceros parabéns ao pessoal que trabalha com adoção. Meus mais sinceros parabéns a quem adota. Meu muito obrigado ao pessoal da Pans, pela possibilidade da gente ter essa gatinha. Meu muito obrigado à moça que contribuiu, que doou o primeiro gato para a gente. E me resta agradecer a você pela audiência de mais um vídeo, que se aquele lá de cima permitir, é mais um de tantos que a gente está produzindo. Galera, estamos aí todo dia, né? Então, se Deus permitir, a gente se encontra no próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha, espalha, divulga. Se você cuida de animal e quiser usar esse vídeo para divulgar a causa, está liberado, tá? Meus vídeos são de direito aberto, você pode espalhar se tem problema. E se precisar de alguma coisa que eu possa fazer também, pode ter certeza que pode contar comigo que eu estou com vocês de coração. Galera, a gente se vê na próxima, então. Fica com Deus, muito obrigado pela audiência. Até lá! Fica com Deus, muito obrigado pela audiência.